Não deve sorrir assim pra mim Às vezes no riso começa um romance Amando vamos penar, estamos tão bem assim Pra não trocarmos de mal, não deve sorrir pra mim Não deve sorrir assim pra mim Às vezes no riso começa um romance Amando vamos penar, estamos tão bem assim Pra não trocarmos de mal, não deve sorrir pra mim O riso foi a imagem da alegria e que deixou a nostalgia no meu coração O meu primeiro amor também sorriu assim pra mim Me deixou chorando por fim Não deve sorrir assim pra mim Às vezes no riso começa um romance Amando vamos penar, estamos tão bem assim Pra não trocarmos de mal, não deve sorrir pra mim Não deve sorrir assim pra mim Às vezes no riso começa um romance Amando vamos penar, estamos tão bem assim Pra não trocarmos de mal, não deve sorrir pra mim O teu olhar também é provocante E é outro agravante E é outro agravante para uma paixão Olhares e sorrisos são sementes dos amores Para depois trazer sabores E é outro agravante